Meu nome é Daniel Ragazzi, este é o canal Trem Vira Coisa, um canal de Toy Makeover. Se você já é inscrito ou tem o costume de assistir aos meus vídeos, você já sabe o que é Toy Makeover. Agora, se você está assistindo a este vídeo a primeira vez, Toy Makeover é basicamente você pegar um boneco de camelô e transformar, por exemplo, no camus de aquário. Agora que você já sabe o que é Toy Makeover, vamos falar de Power Rangers. É claro que você conhece os Power Rangers, mas antes de falar deles, vamos falar um pouco dos Tokusatsu. Mas o que é Tokusatsu? Tokusatsu são aquelas séries japonesas que você assistia quando era criança ou assiste até hoje, como Jaspion, Jiraiya, Jiban, Black Kamer Rider, Black Kamer Rider RX e por aí vai. Mas agora eu vou falar do Tokusatsu no estilo Sentai. Eu não sei se eu estou falando essas palavras certas não, pode ser que você esteja falando tudo errado. Que é um formato do Tokusatsu, mas no estilo de esquadrão. Mas como assim esquadrão? É aquele formato que você já conhece. Cinco jovens, as cores vermelha, branca, verde, amarelo, azul, preto. Robôs gigantes! Mas não é Transformers não. Aquelas lutas coreografadas e por aí vai. Mais uma vez o grupo Criadores de Relíquia criou um desafio, que consiste em trazer vários customizadores para poder customizar todos os Power Rangers, todos os Rangers vermelhos. Ou quase todos, né? E eu fiquei de fazer o Red Flash dos Flashman. Mas como assim? Flashman não é Power Ranger? Calma, calma que eu vou te explicar. Na verdade os Power Rangers, eles são uma adaptação do Super Sentai que começou lá no ano de 1975. Com o tal de Goal Rangers. Começou com estes Goal Rangers e todo ano tinha uma nova série com novos esquadrões. Aqui no Brasil, por exemplo, os mais conhecidos eram os Changemans, que foi lançado em 1985, lá no Japão. E os Flashmans, que foram lançados lá no Japão também, em 1986. E nos anos anteriores e nos anos posteriores foram lançados outros esquadrões. Aí, em 1992, foi lançado lá no Japão um tal de... Zool Rangers. Eu não sei se eu estou falando os nomes certos, estou avisando de novo. Que foi adaptado pelos americanos como Power Rangers. Aí tivemos então o início da franquia Power Rangers. Daí em diante, todo o esquadrão que era lançado lá no Japão, os Power Rangers eram adaptados lá na América, com outro nome. Mas este é só um resumo para que vocês não fiquem perdidos. Por isso que todos os customizadores que estão participando deste desafio, podem fazer todos os Rangers vermelhos, quanto os esquadrões que foram lançados lá no Japão também. Por isso ficou então o desafio do Power Rangers e Super Sentai. Mas, agora que você já está sabendo disso tudo, vamos ao Toy Makeover. E o boneco que nós vamos usar aí é um boneco do Homem-Aranha. O engraçado é que esse bonequinho aí foi um amigo meu que achou no lixo, um amigo meu que trabalha comigo, e me deu ele para fazer o que eu quisesse. Então eu vou fazer o Red Flash. Agora é o de sempre, vamos desmontar o boneco aqui, para tirar as coisas que tem dentro dele. E também eu desmonto o boneco para poder deixar ele na posição que eu quero. Mas antes de decidir isso, eu vou desgastar os membros, para poder colocar a roupa depois, e não ficar muito grosso os braços e as pernas. Eu faço isso usando uma micro-retífica, mas se você não tem micro-retífica, você usa aí uma lixa comum, ou então um estilete. Agora sim. Agora que eu já desgastei tudo, eu vou colocar o boneco na posição que eu quero. E para isso eu vou usar pedacinhos de biscuit e super cola para poder juntar os membros no corpo novamente. Agora é só achar a pose de Flashman dele. Agora que eu já achei, nós podemos começar a vesti-lo. E para vesti-lo, eu pego aí, né, folhinhas de biscuit que eu abro. Aí vai depender de como você quer, se você vai deixar ela um pouco mais grossa ou um pouco mais fina. No caso aqui eu olhei um tamanho que não ia ficar nem muito magro e nem muito gordo aí para o meu boneco. Aí eu não fiz molde, eu fui olhando meio que no olhômetro e fui cortando para depois ir juntando as outras partes aí. Isso aí é meio que um esboço, né? Ele fica bem esquisitinho. Mas é só continuar a modelagem que dá certo. Aqui eu já estou fazendo as botinhas dele e vocês vão ver que já está começando a criar forma. Aqui eu estou fazendo o bracelete dele. Aqui eu estou passando o cinto nele. E aqui vocês já conseguem ver uma grande diferença da modelagem que estava antes. Porque o biscuit, depois que seca, ele dá uma encolhida. Aí você vem enxertando onde precisa, fazendo umas dobrinhas ali e vai modelando e vai ficando mais bonitinho. Eu não mostrei eu fazendo o capacete, mas eu fiz a modelagem toda por cima da cabeça do Homem-Aranha. Essa foi uma modelagem difícil de fazer, tive que ter bastante paciência porque o biscuit secava, encolhia e aí eu voltava e acertava algumas partes. Por isso que eu não filmei. Mas estou mostrando aí o resultado. Esse bastão que está na mão dele, que na verdade era para ser uma espada, vocês vão ver ele aí durante todo o processo de pintura. Mas lá no final eu vou trocar, vou colocar outra coisa. E por falar em pintura, eu já passei aí o Primer. E o Primer que eu uso, ele é automotivo. Com isso eu diluo ele no Tiner e ele rende bastante. Eu tenho aí agora um estoque de Primer durante um bom tempo. Vamos começar a pintura do nosso Red Flash usando uma tinta acrílica, um vermelho num tom mais escuro. Vamos passar o vermelho em todas as partes que são vermelha. E só uma dica, eu tenho um tom de vermelho só, então eu sempre tenho mais tinta preta para poder escurecer os tons. E também sempre tenho mais tinta branca para poder clarear os tons das cores que eu tenho. E agora vamos passar o branco nas partes que são brancas. Que no caso aqui são os braços, as botas e uma parte aí do capacete. E o cinto também. Só lembrando que eu passo pelo menos umas três demãos. Principalmente o branco, para a tinta ficar bem bonita. Para a pintura ficar bem bonita. Aqui eu já estou pintando um pedacinho do capacete que é na cor vermelha. Aí eu estou usando o mesmo tom que eu usei na roupa. Aqui eu já vou pintar o visor de preto. E vou deixar também a parte da boca pintada de preto. Que eu vou vir com um prata por cima depois. Aqui meu câmera meia não filmou direito. Mas eu estou usando a técnica do pincel seco. Com um vermelho mais claro. Agora eu venho com um branco, um pouquinho de branco mesmo. No pincel bem seco e bem pouco branco. E passo nas partes mais saltadas aí para poder dar uma iluminação. Agora eu vou começar a fazer os detalhes que ele tem de preto na roupa e no capacete. Eu precisava de fazer depois de ter passado essa tinta toda aqui, né? Com o pincel seco. Para não poder manchar a parte preta. Aqui é ter muita paciência e usar um pincel que te auxilie aí, né? Ou seja, um pincel fino para poder fazer esses detalhes. A parte onde fica a boca no capacete ela é prateada, né? Então vamos passar aí uma tinta na cor prata. Agora no visor eu vou passar um verniz vitral na cor preta. Para poder dar um efeito de visor, né? E agora eu vou passar um verniz vitral transparente mesmo por todo o capacete. Para ele ficar brilhando. Porque o capacete fica brilhando. Para finalizar, eu estou passando um verniz fosco por todo o boneco aí nas partes que são de pano. Vocês perceberam aí que a roupa dele está um pouco metalizada. Eu não mostrei eu fazendo isso porque eu não sabia se dá certo, mas acabou que deu. Eu peguei a tinta prata e diluí ela com água. Deixei ela bem diluída. Depois eu vim só com o pincel e passei por cima do vermelho para dar um tom um pouco metalizado. E para finalizar tudo eu estou passando o verniz fosco aí da Acrilex. E depois deste trabalhão todo, o resultado ficou assim. Pessoal, essa aí é a espada que eu falei que eu ia trocar. Antes ela era um pedacinho de madeira, né? Aí eu resolvi trocar por um pedaço de acrílico, que na verdade era uma caneta. E eu vou deixar os créditos aqui para o Rodrigão, do canal do Rodrigão. Foi ele que me deu essa bela dica para fazer a espada do Red Flash. E gostaria de deixar também o crédito do roteiro para o Rodrigão, porque eu não conhecia essa história aí do Super Sentai. Ele que me contou, então eu pesquisei um pouquinho. Ele me forneceu aí algumas fotos e eu consegui aí fazer este roteiro. Mas voltando aqui ao nosso Red Flash, vocês vão perceber aí que a base dele não é nada elaborada. Eu simplesmente peguei esse pedaço de vidro, que é aqueles vidros de porta-retrato. Eu achei bem bonito e achei legal. Eu falei, vou aproveitar aqui no Red Flash e coloquei ele como uma base. Uma base simples, mas bonita. Talvez você vendo essa espada do Red Flash, você deve estar se perguntando, mas que espada mal feita e bem esquisita, bem simples. Mas na verdade a espada dele é desse jeito mesmo. Ela é só um pedaço de acrílico vermelho sem cabo, né? Empunhadura. Sei lá. Os Changemans, os Flashmans e os Power Rangers fizeram parte da minha infância. Eu espero que vocês gostem deste Toy Makeover o tanto quanto eu gostei. Não esqueça de conferir aí os outros vermelhinhos do Super Sentai e dos Power Rangers. Só lembrando a vocês que o link dos outros canais participantes estarão aí na descrição do vídeo. E aqueles que estão participando e não tem canal, vamos deixar aí o link do Instagram. E é claro, o link do grupo estará disponível aí também. Se é a primeira vez que você está visitando este canal, fique à vontade para ver todos os outros Toy Makeovers que eu tenho aí. Se você gosta dos Cavaleiros do Zodíaco, eu tenho aí uma playlist com todos os Cavaleiros de Ouro. Meus amigos e minhas amigas, por hoje é tudo o que temos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouco. Fiquem todos com Deus e amigas 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 am